O SEU AMOR É REAL Amor sincero, amor igual Ele escolheu ser amado Por você templo de carne E se você quer adorá-lo Olhe bem aí do seu lado Ele não está lá no templo Nem tão pouco lá no seu quarto Olhe bem aí do seu lado Se você quer adorá-lo Ele não está lá no templo Canta em casa aí Nem tão pouco lá no seu quarto Então aonde? Olhe bem aí do seu lado Se você quer adorá-lo Ele não é invisível Ele não é invisível Ras Delhi não é invisível Se você quer adorá-lo Ele não é invisível Ele não é invisível Ele não é invisível Obrigado.